Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para um vídeo muito legal de Gacha Estúdio Sim, mas pra mim saber que vocês gostam desse tipo de vídeo aqui no canal Eu preciso, claro, do seu like e a sua inscrição no canal, caso ainda não sejam inscritos Porque hoje nós vamos reagir à triste história da menina que lia mentes Oh my god, eu tô muito ansioso pra começar a assistir esse vídeo Eu tenho certeza que vai ser muito, mas muito legal Então, deixa o gostei e se inscreva no canal Deixa o seu like e clica aqui pra se inscrever Uou, vem comigo É três, é dois, é um e vou dar play Bom, finalmente chegamos Ai, quero muito ver nossa filha Ai, ela é realmente muito fofa É bem bonitinha mesmo Que linda Bom, essa é a filha de vocês Olha só, ela tá acordando Eu gostei bastante Olha esses cabelos, gente O vestidinho dela Toda fofinha, good good Coisa mais linda Vem aqui Três anos depois O que será que aconteceu? Olha, ali tem uma menina Será que ela vai querer ser minha amiga? Ah, oi Eu acho que sim, né? Eu queria ser amigo dela Tenho quase certeza Aquele laço no cabelo dela Tá muito engraçado Ai, ai Uma pobre como ela Ai, desculpa Eu tenho que ir Não quero ser sua amiga, não Que grossa Meu Deus Essa menina de cabelo rosa Ela acha que é superior aos outros? Pois não é mesmo Você acabou de falar de novo Aff, você é uma bruxa mesmo, hein? Porque fica achando que lê a mente dos outros E fica lendo Porque pra mim isso não é normal Ah, e se for pra atrapalhar minha vida Vai embora Tchau, bruxa Ah, ela não é bruxa Ela só tem uma necessidade E um poder especial Coitada Ela tá muito triste O que aconteceu? Desculpa por ler minha mente Tá bom? Mentindo, né? Mentindo Foi você mesmo que falou isso Caraca Ela quer terminar Com o marido dela Quem te contou isso? Você acabou de falar, mamãe Percebam como ela consegue identificar Tipo, tudo, cara Ela é realmente uma pessoa Muito Mas muito Poderosa Eu acho que deve ser muito legal Mas ao mesmo tempo Um pouco triste Tu saber Ler as mentes E tudo mais Eu nunca pensei em acabar com você Só uma cem vezes Cem vezes? Como assim, pai? Ah! Sai da nossa casa agora Vão embora Tu E esse teu laço feio Essa tua bruxaria Leva contigo Essas coisas horrorosas Coitadinha Ela tá sofrendo Muito Agora Mas a bichinha Não tem culpa Por que que eu fui nascer assim? Eu queria ser uma menina normal Vai ser o melhor pra mim se fazer Eu quero ficar bem longe daqui Ai, não se afaste das pessoas Tu é linda do jeito que é Especial da sua maneira Jamais Mude o seu jeito E a sua personalidade Tem um menino vindo Quem é essa garota jogada no chão? Será que eu devo falar com ela? Eu vou levar a mesma lá no palácio Uou Será que aqui ela tá bem agora? Nossa, ela tá num palácio muito bonito Onde tinha um príncipe que salvou ela Este príncipe era muito rico Quem é você? Uou Que que é isso, gente? Olha o nome dele Você dormiu aqui, viu? E desmaiou também Ai eu te trouxe pro meu reino Reino? Que reino? Será que eu andei demais? Não, tu não andou Ele só quis fazer uma boa ação E tirar daquele lugar, né? Porque, tipo, tu passou mal no meio da estrada Do cabelo E tu não vai Eu acho que vai ter um romance aqui, né? Eu tô sentindo um climinho assim Desamor E cara, vai ser lindo demais Ela já contou toda a história dela Ela já contou toda a história dela Desabafou Falou os seus problemas O que que ela tava passando Ah, quer ser minha filha? Ah, eu achei que eles iam namorar Mas não foi o que aconteceu, né? Parece Que ela vai ser Ela vai ser filha dele, né? Vai ter uma figura paterna assim na vida Bom, aqui é a vila Nós temos o castelo Ah, que fofo esse paizinho Ele tá apresentando todo o ambiente pra filhinha Isso, viu? Estão se conhecendo Saudações A bicha tá chique, né? Recebendo até assim, ó Uhul Muita saudaçãozinha Ai, ai Tenho um presente pra você Esse patinho aqui Ai, que fofo Ela vai ter um bichinho de estimação Coloque aqui nos comentários Se você que tá assistindo esse vídeo Tem algum bichinho de estimação Ou alguma coisa desse tipo Eu tenho vários Mas vários mesmo Tipo assim Tem uma tartaruga Peixes Jabuti Tem cachorro Tem passarinho Tinha lagarto Já tive galinha Pintinhos Codornas Cara, eu tive todos os animais do mundo Sério, não é possível Hamster É muito engraçado, né? Porque se eu ficar falando pra vocês Eu vou ficar aqui até amanhã Mas é interessante Assim a gente pode estar compartilhando as nossas ideias As nossas aventuras E tudo que a gente já passou E tudo que a gente já passou na nossa vida Porque tipo Cara Incrível Incrível mesmo ter animais E poder compartilhar nossos sentimentos Nossas emoções com eles Porque são os bichinhos Que estão sempre ao nosso lado E nunca vão abandonar a gente De jeito nenhum Bom Eu espero que tenham gostado muito Eu quero saber um pouco sobre a sua vida Coloque aqui Embaixo Como eu já disse Os animais de estimação Que vocês têm Afinidade Que gostam Ou que gostariam de ter E se gostam muito de animaizinhos Deixa o like E se inscreva no canal Tudo bem? Um beijo no coração de cada um Espero que tenham gostado E tchau, tchau Amigos Fui Uh Hahaha Tchau 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 Tchau